Hoje nós vamos jogar Star do Valley, porque sim, saiu a última atualização de Star do Valley. Ou pelo menos foi o que o criador falou, né? Falou que ia ser a última atualização, mas agora ele falou que nunca vai parar de atualizar, então a gente nunca vai saber, né? Afinal de contas, ele fica uns bons anos aí trabalhando no novo jogo dele. Mas eu ouvi dizer que lançou um novo mapa no Star do Valley. Ah, é essa daqui, ó, gente. Fazenda dos Prados. Não é a melhor opção para cultivo, mas contém uma grama azul e macia que os animais adoram. Você começa com duas galinhas. Estou chegando no vale do orvalho, vou botar o terror, quero ver minha nova fazenda. Parece que essa grama azul aí é a grama que os bichos adoram comer. Aqui, ó, que roubado! Tá, é igual a outra fazenda. A diferença é que a caverna não fica aqui, a caverna agora fica aqui. E o laguinho também não fica aqui, o laguinho fica aqui. E também não dá para plantar muita coisa.